Fé Curitiba, Banda Cravo Estou levando a palavra de Deus Trilhando o caminho da fé Decidi não andar no sistema Seguir o que a Bíblia diz Caí na estrada em todos os lugares Malucos, careços, não tem bom De quem mudou a minha vida E pra sempre eu consegui Jesus vive e reina E breve Ele vai voltar O cansado e abatido Força Ele quer te dar Existe solução para todos os problemas Basta aceitar aquele que já te aceitou Lá na cruz Muitas lutas terei que passar Pelo deserto atravessar Sei que estás comigo Não te veria Você e meu propósito Ei, a jornada é muito longa Muitas vidas nunca me esperando Alguém pra lhes dar direção Jesus divina e breve Ele vai voltar Pro cansado e abatido força Ele quer te dar Existe solução para todos os problemas Basta aceitar aquele que já te aceitou Lá da cruz Lá da cruz Lá da cruz Diga que Jesus vive e reina Jesus vive e reina E breve Ele vai voltar Pro cansado e abatido força Ele quer te dar Existe solução para todos os problemas Basta aceitar aquele que já te aceitou Lá da cruz Lá da cruz Lá da cruz Ele se entregou por você meu querido Te amamos Valeu Aquele abraço pra vocês Deus abençoe Música 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 Música